Eu vou estar aqui jogando um pedido, sei lá, eu vou falar que jogo velho caro, eu falo que não tem mais vídeo nesse canal, meu pai, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, que a vida é minha, não, não é por isso que eu, meu celular não quer mais carregar, porque a vida é que segue, né, então a gente tá aqui no segundo mundo, se vocês gostaram eu vou fazer uma série isso aqui, no segundo mundo, vou fazer isso juntinho, ah, mano, só agora eu vou tentar fazer, eu vou fazer uma série, eu vou fazer uma série, não gostem, não é por isso, não ignoram, não ignoram, não ignoram, não citam concerts, mas eu vou Nyeh 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 n Música 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 E aí, tudo... Prazer, elas crescitas. Prazer... E aí, eu tô perdido... O primeiro que eu vou pegar... Perdido? Não, eu vou pegar... Ah, não. Eu tô me jogando muito. e é uma fileira de um negócio de bruxos e as filas são separadas, esse aqui eu gosto de deixar em dois porque é do varda do monstro, agora eu vou botar esse aqui porque é a única finalidade que tem os dois e me perguntar por que, porque é que eu não gosto de deixar o meu glory e você me perguntou se porque eu não gosto de deixar o meu favor E agora, eu vou colocar aqui. Aqui está aqui, eu vou colocar aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Muito obrigado. O que é isso? o 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